Oi! Sou eu, Gabiru. Eu, he he! Tamo aqui em Pelotas. Cidade aqui, tá escuro pra cá. A lua tá lá pra puta que pariu. Tamo na rua aqui, ó. Abre caída. A praia tá pra lá, não pra lá, pra cá. Aí aqui é a casa do Doc e da Carol. A gente vai andando aqui, passando o botão da garagem aqui, não dá pra ver direito não. Vizinho tá ali também. Andando na casa tá aqui, não dá pra ver nada. Um cara tá escuro, sou um idiota falando no vídeo, mas foda-se. O carrinho do Doc. A casa tá aqui. Não interessa nada, as duas apagadas, não tem ninguém lá dentro. Galera só fica confinada na garagem ali, mas normal. Só que eu cheguei atrasado pra mostrar. Aqui é a churrasqueira que a gente faz churrasco todo dia. Aí a gente fica na garagem aqui, igual uns idiotas, já tá na minha vez de jogar o intensivo. A Dada. Lógico, ela perdeu. Ela deve ser perdida. A gente tá aqui jogando. A Dada perdeu, ó. Perdeu. Invencível. Noob. Que é o Noobinho. O Doquenha. O Noobinho, que vai jogar contra Minho agora... Não dá pra enxergar nada, se foda-se. Ok. Viu. Falou. Não dá pra enxergar nada.